Silvano Salles Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, pode ir, tudo bem, tchururu Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, pode ir, tô legal, tchururu E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro Não fique aí pensando que eu giro em torno do seu mundo Não vamos mais se enganar Tem marcas nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, pode ir, tudo bem, tchururu Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, pode ir, tô legal, tchururu E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir, pode ir, tudo bem, tchururu Pode ir, pode ir, tudo bem, tchururu Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, pode ir, tô legal, tchururu E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor Pode ir, pode ir, tudo bem, tchururu Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, pode ir, tô legal, tchururu E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou Você não sabe o que é amor 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 Você não sabe o que é amor